Oi Ansan, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar Oi Ansan, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar Oi Ansan, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar Oi Ansan, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar Todo mundo E ela chegou bem devagar E anunciou e a fez pensar Ah, que renasce o amor e fortaleça a fé Pois Ansan está espalhando pelo mundo um vendaval de axé Oi Ansan, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar Oi Ansan, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar Bom dia, bom dia, muito bom dia, boa tarde, muito boa tarde Sejam todos muito bem-vindos, se você não me conhece Eu me chamo Lutomich, sou a taróloga predileta aqui no Youtube E hoje nós vamos de quê? Atendendo a pedidos Hoje nós vamos de sua vida amorosa na mesa Completão de casal, completão de triângulo Escolhendo as opções, vamos ver quais são as energias, tá certo? Enquanto vocês escolhem, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que visualizam os vídeos aqui no canal Um beijo grande no seu coraçãozinho E se você ainda não se inscreveu, bota seu dedinho aí Fortalece essa grégora pro seu canal de autoconhecimento Através do tarô Tá bom? As consultas de vídeo já estão de volta, tá? Pra quem tiver interesse, tá lá no site Envolgatarô.com Assim como os cursos em vigência O curso de tarô tá com vagas abertas Se você tiver interesse, vai lá no site E o consciencial Desenvolvimento consciencial através dos chakras também O desenvolvimento consciencial é um curso por assinatura Onde você paga um pequeno valor por mês E vai aprender a se conduzir melhor Tá certo? Quer mais? Só isso Um beijo no coraçãozinho Vamos lá, né? Entender aqui grupo 1 Sejam todos muito bem-vindos grupo 1 Vamos entender qual é essa energia Completão de casal aqui Grupo 1 Vamos entender qual é essa energia pessoal Qual é a energia dessa pessoa Eu vou ser adado isso aqui, né? Eu tenho uma moça Qual é a energia dessa relação Grupo 1 Completão de casal Pra quem está Pra quem está se relacionando com alguém Ou pra quem está em afastamento com alguém, né? Porque às vezes você traz alguém no coração Eu considero também uma relação Tá certo? Pra quem está em afastamento aí Vamos entender essa energia Gosto muito de te ver Leãozinho Passeando sobre o sol Para desencristecer o caminho O filhote de leão O raio da manhã O raio da manhã A energia dessa pessoa Quando ele lhe doura a pele Ao léu Tem uma energia forte Libra aqui, né? Tem uma energia forte O signo de Libra Pode ser pra algumas pessoas aí Com a energia dessa relação A carta quando ela quer sair Ela dá jeito, né? Ela dá jeito de sair Vamos entender aqui Esse processo Sua energia pessoal Torre Rei de espadas Rei de ouros Oito de espadas Eu ouso a dizer aqui, tá? Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Veja bem Nem sei, né? Não sinto que você esteja De fato consciente Com dois amores Mas existe alguém Do passado mal resolvido Aí no seu coração E precisa olhar Pra ser a energia Tá? Qual que é a sua energia aqui? Você tem uma tendência A racionalizar as coisas Tá? Eu preciso dizer E a vida E você tem um grande potencial De crescimento na vida aqui E a vida tá trazendo pra você Agora circunstâncias Pra você Aprender a ganhar mais Jogo de cintura Né? A usar a sua razão Pra gerenciar suas emoções E viver na vida prática De uma forma mais harmônica Mais flexível Libertando de uma vez por todas Um medo De não ser capaz, né? Você não enxerga a sua potência Você é aí, pessoa Tem alguém que tem sobrenome pessoa aqui Daniel Pessoa? Alguma coisa pessoa Então, o seguinte O que que eu vejo? Essa relação que você tá Ou que você esteve, tá? Essa pessoa que você carrega No coração aqui Ela traz à tona Alguma questão mal resolvida Do seu passado Se não é com o ex-amor É com a figura paterna Tá? E é o movimento De você trabalhar essa energia Porque essa energia Traz pra você Uma sensação de potência De você não reconhecer Sua força E você tá no movimento De recuperar ela Tá certo? Qual a energia dessa pessoa? Imperatriz Sete de espadas Dez de espadas Rainha de copas Né? Essa pessoa tem alguma questão Com a mãe dela Essa pessoa aqui, tá? Se sentiu traída pela mãe Alguma coisa aconteceu com a mãe Na infância Essa pessoa Que ela tem uma dificuldade enorme De confiar Provavelmente Ela entra numa energia assim Pode ser que ela seja Uma pessoa muito Que exija muito A palavra alheia, tá? Tipo assim Não sou uma pessoa de palavra Eu exijo Que você mantenha o que você diz Uma pessoa mais controladora Porque ela tem medo de confiar Mas é uma pessoa Que tem uma energia muito próspera, tá? Só que Tem uma dificuldade enorme De confiar nela mesma De confiar nas pessoas, tá? E ela tá no movimento De crescimento Aqui eu sinto Essa pessoa Tá? A energia de prosperidade dela A vida tá fazendo um movimento Pra essa prosperidade acontecer Mas Existe um movimento Pra ela aprender a confiar nela Né? Pra que ela possa se permitir Estar nessa energia mais Mais fluida Mais próspera Certo? Essa pessoa também Tem uma grande capacidade aqui Uma pessoa muito sensível, tá? De absorver emoções Esponja, né? O digno A digna esponja Com a energia dessa relação Imperador Seis de paus Cavaleiro de copas E nove de paus Né? Essa relação Ela traz aqui Um desafio muito grande Das duas pessoas Resgatarem a sua potência A própria potência Tá? É uma relação Que vem ajudar A trabalhar o auto-reconhecimento Pra que vocês consigam De fato Utilizar a razão A mente Pra lidar com essas emoções E libertar A sua precarga emocional Né? Tem um olhar aqui De temusia De rigidez Né? Quando eu falo aqui Temusia e rigidez Eu quero dizer Há uma dificuldade De lidar com mudanças São pessoas muito fixas aqui Né? Você e essa pessoa E a vida está trazendo mudanças Sempre traz E é um movimento De aprender a lidar com elas Tá certo? Se quiser um suporte Acesse o site Só necessite uma consulta Vamos entender aqui Qual é Pensamentos Né? Quais são os pensamentos? O que você pensa A respeito dessa pessoa E ela de você Vamos entender? Tem uma sensação aqui De chega, né? Chega Eu sinto que pode ser Eu não aguento mais o outro Mas existe uma projeção Talvez você não esteja Se aguentando mais Né? Tanto controle Né? Deve estar pesado Assim Difícil Carregar tanta emoção Né? O que você pensa A respeito dessa pessoa Tem medo de perder aqui Né? Há uma energia De afastamento Ou de Relação estremecida Né? Há uma inconstância Nessa relação E isso traz A tona pra você É um medo grande De perder Né? Uma energia De se sentir Rejeitado Rejeitado Aqui Embora você Tenha um olhar Apaixonado Pra essa pessoa Né? O medo Toma conta O que essa pessoa Pensa a seu respeito Então assim Eu sinto que Essa relação Com essa pessoa Traz a tona E o medo De perder Né? Faz com que você Tenha um olhar De falta Pra essa relação Né? Você deseja De alguma forma Renascer Essa relação Pra quem tá Em afastamento Pra quem tá Junto Né? A coisa não está Do jeito que você Gostaria E isso provoca Muita insegurança Aqui, né? Trabalha essa energia Tá? A forma que você Pensa vendo O seu sentimento Trabalha essa energia Ó Liberta essa energia Aqui Se você tá Em afastamento Dessa pessoa Faz o uso Dessa relação Se você está Com a relação Estremecida Faz o uso Também O que foi Foi Né? Faz um balanço Pra vocês conseguirem Renegociar E entrar Numa energia Mais próspera Né? Porque você Quer isso Eu sinto Que você Quer Né? Então tem Uma energia De inconstância De medo Da coisa Não fluir Né? Você percebe Que tem Uma grande Conexão Com essa Pessoa Essa pessoa Traz uma Vontade Enorme É como se Essa pessoa Apareceu Na sua Vida Trouxe assim Uau Né? Tô renascendo Pra vida Finalmente E agora Uma insegurança Uma incerteza Né? É como se Essa pessoa Visse através De você Né? Através Do que você Da sua Muralha Porque ela é muito Sensitiva Né? De fato Ela pode ver mesmo Cavaleiro de espadas Dois de ouros Mago E partner E partner De espadas Tá? Vamos lá entender Esse movimento Que essa pessoa Pensa a seu respeito Se você acabou De conhecer Essa pessoa Essa pessoa Tá empolgada Mas ao mesmo Tempo Ela tá em conflito Tá? Existe um conflito Aqui por conta Da insegurança Então assim Não sabe o que Vai ser disso Talvez essa pessoa Eu sinto que Essa pessoa Está no movimento De crescimento Próspero Aqui Num desafio Muito grande De trabalho Né? E ela não esteja Conseguindo Equilibrar as coisas Tipo Ai meu Deus Encontrei você Tô afim Mas tá na hora errada Porque eu preciso Focar na minha carreira Preciso focar No estudo Que eu tô fazendo Pro cursinho Que eu tenho que passar Ou pro concurso Ou sei lá o que Que essa pessoa Tá arrumando Entendeu? Pra quem acabou De conhecer Essa pessoa quer Mas ela tá insegura Né? E isso traz Um olhar mais pessimista Pra quem tá junto E a relação Tá estremecida Essa pessoa Tá num conflito Grande Se finaliza A parte pra outra Ou se fica aí Tá? Tá desconfiada Tá com medo Tá insegura Pra quem tá em afastamento Essa pessoa Está querendo partir Seguir adiante Né? Mas existe aqui ainda Muito conflito Muita dúvida Embora Eu sinto que O olhar dela Pra todos os casos Esteja um pouco mais pessimista Com relação A relação Pela insegurança dela Tá certo? Vamos entender aqui Sentimentos Nossa que angústia Meu Deus Meu Deus Que ansiedade Respira Se é você que tá com essa angústia Põe a mão no corpo No peito Respira Faz a meditação A última que eu postei De cura Muito linda Relaxa Respira Hoje eu vim Hoje eu vim trabalhar assim Sem maquiagem A minha cara é essa Tá? Tô sem maquiagem Tô sem sutiã Tô sem perfume Tô sem fazer cabelo Tô sem nada Tô sem fazer unha Porque eu estou assim É o meu momento Quem achar ruim Ache Eu não posso fazer nada Né? Eu fico muito triste De ver Esse dia eu postei um story Que a pessoa perguntou Meu Deus Que cara é essa Dessa mulher É a minha cara É a que eu tenho Se você não gosta Não olhe pra ela Tá bom? Eu acho que as pessoas Podiam aprender A ter respeito Uma pelas outras Né? O mundo ia ser Bem mais bonito Gente de mentira Detesta gente Que é de verdade E eu tô cansada De ser de mentira Tá bom? Então vamos Vamos em frente Que atrás vem gente Né? É o movimento E talvez isso Que eu disse aqui Sirva pra alguma questão Nessa relação de vocês Né? Vamos parar de ser de mentira Vamos parar Né? De colocar o ego Na frente Pra conseguir lidar Com as emoções Porque isso é importante Tá certo? Vamos entender aqui O que você sente Por essa pessoa Dez de espadas Né? É uma relação Que tá bastante Estremecida aqui Né? A tristeza A dor A medo de sofrer Né? O que essa pessoa Sente por você? Pra algumas pessoas Você acha que essa pessoa Só quer Ou só quis te usar Só quer te usar Né? Não é não Tá? Embora pareça Porque pode sim Parecer isso mesmo Né? Olha você Dez de espadas Louco Nove de copas Nove de ouros Né? Uma energia de nove Muito forte aqui Isso quer dizer o que? A vida te convidando Pra fechar um ciclo Tá? Começar outro Nove, dez e zero Renascimento aqui Tá? Pra quem tá em afastamento Há uma tristeza Muito grande Como eu falei Essa tristeza Ela pode ser De alguma questão Do passado Que tá reverberando Nesta relação Tá? Isso é pra todo mundo Essa informação aqui Há um medo grande De sofrer Né? De terminar Da relação acabar Há uma insegurança Muito grande nesse sentido Há amor aqui Há desejo Há admiração Né? Mas há também Muito ego Muito sistema de proteção Aqui Impedindo que você Expresse esse amor Tá? De uma forma harmônica Então é importante Trabalhar essa energia Tá? O que Mentira O que nada Pra quem está conhecendo Essa pessoa Essa pessoa traz Todo um desejo Todo um uau Uma admiração Mas também o medo De sofrer Por questões do passado Você está sobrecarregado De emoções do passado Preste atenção Porque isso pode atrapalhar Na sua relação agora Tá? E pra quem tá em afastamento Existe um desejo De partir pra outra Muito grande aqui Mas sem conseguir Né? É preciso de fato Fazer o luto Dessa relação Eu acho engraçado Porque a gente Tá? E eu tô me colocando Nesse bolo Porque sim Sou ser humano também A gente faz isso Toda vez que a gente Tá em sofrimento A gente fica imediatista A gente quer Se cobra estar bem rápido Né? Então se você tá Em afastamento Dessa pessoa Existe um momento De luto Ah Luciana Mas já faz Dois, três anos Que eu não vejo Essa pessoa É o seu tempo Né? Quanto mais você resiste A sentir essa dor Mais ela fica aí Então trabalha essa energia Tá? Qual a energia Qual que essa pessoa sente? Dez de copas Rainha de paus Dois de copas Cinco de ouros E justiça Né? Essa pessoa É bem apaixonada Por você Eu preciso dizer Essa pessoa Se você está Em afastamento Ela sente sua falta Né? Sente muito sua falta Tá com vontade De romper com o ego Pra ir atrás de você Coloca você Num pedestal Tem muito desejo Aqui Muita química Você é o ideal Do amor Da vida dessa pessoa Você mexe Com o coração dela Muito forte Mas ao mesmo tempo Você traz à tona Todo o medo De amar dessa pessoa A dificuldade Que ela tem em confiar De se entregar Tá? Então Existe um movimento Nesse sentido Tá? Pra quem acabou de conhecer Essa pessoa está assim Uau Encontrei a pessoa Mas está no medo Grande de ser rejeitada Da coisa não fluir Tá? Mas ao mesmo tempo Todo esse desejo Vem uma vontade De ganhar coragem Aqui Isso é bom Né? Vamos entender agora Possíveis ações Quais as possíveis ações Dessa pessoa Com relação a você Nos próximos 30 dias Outra coisa Que eu achei super engraçado Né? Eu tenho uma resistência Muito grande A pedir ajuda mesmo E eu Luciana Tá? Não é inteligência artificial Não é fake Não é golpe Fiz um pedido de ajuda E eu E eu fiquei achando Bem interessante A repercussão Desse pedido Né? Talvez sim Pela imagem que eu passo Vé? Sou forte Não preciso de olhar Ninguém É... As pessoas começaram A colocar Muita energia De dúvida No meu pedido De ajuda E... É... Não foi legal Né? Pra mim não foi Mas tá tudo bem É o que é Mas eu preciso dizer Uma coisa pra vocês Toda vez Porque sim Eu já fui hackeada Algumas vezes Né? Toda vez Que o meu Instagram É invadido Normalmente é por lá Ou o site Eu vou avisar vocês Sempre Tá? Eu nunca vou Deixar algo acontecer A não ser que eu morra A não ser que eu esteja Impedida de acessar a internet Que é bem difícil de acontecer Mas Enquanto eu estiver vivo E bem de saúde Eu vou sempre avisar vocês Porque eu tenho um compromisso Com vocês Com a verdade Então eu não Eu não tenho intuito De vir aqui emitir Pra vocês De passar calote De fazer golpe E também não vou deixar Que alguém faça isso No meu canal Sem eu avisar vocês Certo? Era só pra avisar mesmo Porque eu sei Que a internet Causa esse medo Né? Então eu queria só avisar Pra gente entender O que é de verdade O que é de mentira Né? E eu sinto que Essa energia Dessa relação Tem muito a ver Com essa energia O que é de verdade O que é de mentira O que é ego O que é de fato amor Né? Que vocês talvez Estejam deixando a relação Passar Por conta de ego Né? De querer fingir Que tá tudo bem Quais as possibilidades Dessa pessoa Com relação a você Nos próximos 30 dias Vamos entender? Tá doendo, né? Se você tá junto A tendência É ter uma finalização Aqui, tá? Cuidado com essa energia Porque assim Quer dizer É o que é, né? Mas tem uma energia Muito fácil De ter uma finalização Aqui Tem um olhar Muito baseado No medo, né? Tem muita projeção Desse medo De vocês aqui Olha Pra algumas pessoas Tá? Se você Se você é mulher Se você é mulher Tem uma energia De muita conexão Com o seu pai Aí Que é como se você Tivesse energeticamente Casada com o seu pai Se você é homem É o contrário Né? Você tá indisponível Pro amor Por existir Uma 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 Fidelidade Aqui A dor Do seu pai Da sua mãe Ou ao seu pai E a sua mãe Que não seja a dor Porque às vezes Não é a dor Então é importante Olhar pra isso Porque isso faz Com que você Por mais que queira Um relacionamento Queira fluir Na sua vida amorosa Se coloque indisponível E pra algumas pessoas É questão com eles mesmo Tá? Dez de ouro Sacerdotiza Dez de espadas As de copas Sete de copas Diabo Cavaleiro de ouro Rei de copas Rainha de ouro Né? Pra algumas pessoas Eu sinto que alguém Fica aqui Desabafando com amigo Né? Com amigo Com amiga Ou é você Ou essa pessoa São os dois Cuidado pra não ficar Colocando, tá? Porque assim Essa pessoa Que você desabafa Ou que essa pessoa Desabafa É Tem amor por você É amizade de verdade É uma pessoa Muito sábia Inclusive Mas Essa pessoa Também pode estar Com o olhar Baseado no medo E pode estar Ajudando a alimentar A sua insegurança Tá? Então cuidado Com esse evento Aí Quais as possíveis Ações com relação A você? Vou falar Pra quem tá Separado E pra quem Tá junto Pra quem é novo Eu vou falar depois Tá? Pra quem é relação nova É A tendência aqui É ter um afastamento Tá? Pra quem já tá afastado Essa pessoa Como eu disse Está tentando partir Pra outra Porque tá ouvindo os outros Tá? Porque acha Que é como deve ser Essa pessoa Tá preocupada Com alguma questão Financeira na vida dela Também Que ela está assim Meio Tô sem tempo irmão Entendeu? Mas Todos esses empecilhos Essas coisas Estão acontecendo É tudo desculpa Pra ela não sair Da zona de conforto Porque há um medo De se revelar De falar a verdade Aqui Né? Então Pra quem tá Em afastamento Essa pessoa Não vai ter volta ainda Trinta dias É nada acontecendo aí Mas uma conexão Profunda ainda Tá? E essa pessoa Tentando partir pra outra Pra quem tá junto Essa pessoa vai finalizar Ou você vai finalizar Essa relação vai ruir Tá? Numa tentativa Assim vamos partir pra outra Porém Com muita questão De dor envolvido Então cuidado com esse processo Tá? Vamos aprender a se nutrir E nutrir a relação Pra quem acabou De conhecer a pessoa Essa pessoa vai devagar Tá? Ela vai devagar com a dor Porque existe muito movimento De dor aqui do passado Tanto o seu quanto o dela Então isso pode trazer Uma sensação de insegurança Muito grande De você não conseguir identificar O que essa pessoa De fato quer Mas é porque ela tá insegura Tem uma dificuldade De expressar de fato A insegurança dela Quando eu falo fazer as pazes Com a vulnerabilidade É isso A gente precisa aprender A falar na relação Que a gente tá inseguro Que a gente tá com dúvida Que a gente tá com medo Expressar o lado vulnerável Pra que se torne mais palpável A relação Né? Tô vendo aqui dois Um casalzinho de maribundo Se amando Uau! Né? Um ato íntimo na minha frente Tudo bom! Né? Ou seja A vontade aqui Há desejo dessa interação Porém O orgulho e a rigidez Impede de criar laço Né? Vamos aprender A expressar o que a gente sente De verdade Pra que a relação Se torne palpável Coisa não dita Vira maldição na relação Tá? Você planta e colhe Depois não reclama Tem um vídeo aqui no canal Que chama Conversa interna Se quiser assista Pode ajudar nesse processo Porque enquanto você não souber Ser honesto consigo Você não vai saber Ser honesto com o outro Tá? Se quiser um suporte Acesse o site Solicite uma consulta Vamos entender aqui Qual é a tendência Desta relação Lembrando que tendência Não é decreto E ela pode mudar De acordo Como cada um Trabalha as energias Tá? Tem alguém que tá assim Chega não aguento mais Mas assim O chega não aguento mais Não é dessa pessoa não Você pode tá achando Que é dela O chega não aguento mais É carregar tanta dor Tá? É um movimento Você aí olhar pra isso Questões de infância aqui Interferindo nesse movimento Se a vida quis assim, né? Fazer o quê? Se a vida quis assim Tem coisa que não é do destino mesmo Faz parte Trago não boas notícias Se alguém tá querendo ficar com essa pessoa aqui Trago não boas notícias Dois de ouros Mago Papa Enforcado Nove de copas Estrela Oito de espadas Louco E sol A tendência aqui É haver um afastamento E você encontrar outra pessoa Pra quem tá em afastamento E pra quem tá junto Pra quem acabou de conhecer Essa relação é nova Tem o potencial De gerar um compromisso Mas É um desafio enorme De se sair da zona de conforto Pra aprender a trabalhar em segurança Tá? O medo de não ser bom o suficiente O medo de não ser capaz De resgatar essa potência Entendeu? Então assim Só pra quem tá Acabou de conhecer Tem uma energia boa Pra relacionamento aqui Agora Pra quem está separado E pra quem está relacionando A tendência é a vida Trazer outra pessoa Na sua vida Tá? É um movimento De alguém do seu destino Que entra na sua vida E se você é alguém novo Essa pessoa é alguém do seu destino Que entra na sua vida Tá certo? Se você acabou de conhecer essa pessoa Quando eu falo Acabou de conhecer essa pessoa Você coloca aí De seis, sete meses Pra cá Tá? Tô querendo fazer uma live amanhã Tô querendo fazer um teste Assim Um teste de um formato novo Vou fazer uma live amanhã De noite Provavelmente de seis horas Vou confirmar depois Lá na comunidade Pra gente fazer uma leitura interativa Nós vamos escolher o tema juntos Tá certo? Vamos lá entender E final de semana Provavelmente eu vou fazer uma live Para os depoimentos Tá? Depoimentos Arroba Do seu nome Você deixa registrado Lá no e-mail Pra mim Que você autoriza isso Tá bom? Senão eu não vou falar Vamos lá entender A energia tá esquisita aqui Né? A energia é esquisita Qual é a orientação Dos guias e mentores Pra você? Eu tava com saudade Desse baralho Eu tava com saudade Desse baralho Esse baralho Chama-se Psyche Que tarô E eu não sei porque Eu tava com saudade dele A energia, né? Qual é a orientação Dos guias e mentores Torre, né? O mundo está passando Por uma torre Todo mundo, né? Coloca aí nos comentários Quem está Porque assim Quem não está São poucos E se é que tem gente Que não tá passando Por uma torre Porque eu sinto que Essa energia Tá bom de alto, né? O processo de caos Pra gerar uma transformação, né? E é importante Que você aprenda A comandar a sua vida Para além do caos Não se deixe influenciar Pelo caos Não se deixe influenciar não Porque influenciar A gente sempre se influencia Não se deixe levar Pelo caos, né? Há uma ferida Relacionada ao próprio Poder aqui Certo? Plexo solar Tem um vídeo aqui Aqui no canal Fala sobre flexo solar Assista Porque pode te ajudar Essa energia Ela provoca Uma dificuldade sua De trazer o seu poder Atuna Tá? Sua dessa pessoa Sutileza Sutileza do amor Desenvolvido por mim Pra te auxiliar Nas relações Tá disponível lá no site Pra quem tiver interesse Tá? Vamos lá entender aqui É... Qual é a energia A orientação Dos guias e mentores Torre Torre Quatro de pau Cinco e capa Oito de copas Né? Então assim Existe uma energia De finalização E se você É alguém novo Existe uma energia De alguém do passado Que não tá Bem elaborado Aí essa finalização Né? Coisas mal resolvidas Dentro de si Codependência Vícios estão afetando A sua vida amorosa Separação Tempo de separação Dos parceiros Está no horizonte Perdoando e aprendendo Quanto mais você Cura o passado Mais a sua experiência No presente Se torna amorosa Fatores religiosos Crenças Ou questões religiosas Interferindo nesta relação Não tire conclusões Sobre as coisas Que eu sinto Ao enxergar com as lentes De um olhar condicionado Transforma tudo Que eu digo Na mais pura ilusão E deixe o melhor Do amor de lado Não tire conclusões Isso aqui vem Das experiências do passado É preciso fazer as paz Tá? Com esse passado Sobre envolvimento Deixe-me declarar Tome nota da lição Para envolver E encantar Basta viver Cada emoção Viver cada emoção Não é só coisa boa não Tá? É importante fazer o luto Viver a tristeza Viver a dor Viver a raiva Viver a inveja É às vezes Ah Outras pessoas Nessa relação Invadem É preciso ter cautela E manter A privacidade Então veja Lembra que eu falei Aquela história lá De ficar conversando Com coleguinha Para de interferir Botar pessoas Na sua relação A relação é sua Tá? Aprende a elaborar Com você As suas emoções Quanto mais você Pergunta pro outro Mais você olha pra fora É preciso olhar Pra dentro Pra dentro aqui Pra quem tá junto Pra quem já tá separado É um movimento mesmo De separação Pra deixar ir crenças Aqui Pra que cada um Resgate o poder pessoal O senso de estrutura O flexo solar Tá? A verdade está vindo à tona Sobre si mesmo E é importante Criar esse compromisso Consigo Pra liberdade Uma vez por todas Uma dinâmica tóxica Que há Na vida amorosa De vocês Né? Uma nova pessoa Chega na sua vida Com tendência A relacionamento sério Tá? Vem do destino Aí pra você Não demora Na maioria Aqui pro máximo É oito meses No máximo É Pra quem acabou De conhecer a pessoa É uma relação Que tem muito fundamento Tem muita energia De fundamento De dar certo De ter um compromisso Sério aqui Mas é importante Fazer as fases Com esse passado É muito importante Tá? Porque isso pode Interferir na relação Então muito cuidado Com esse processo Tá certo? Grupo um Se você gostou Deixa seu like Seu comentário Obrigada Pela sua participação Aqui Um beijo Grande no seu coração Um excelente dia E até a próxima Vamos lá Grupo dois Vamos lá Grupo dois Sejam todos Muito bem vindos Agora a completão Do triângulo Vamos ver Essa energia Tá? Se não tô Tô separado Não importa Se você carrega A pessoa no coração Essa leitura Pode ser pra você Lembre-se que é uma leitura Geral também Tá certo? Vamos entender Qual a energia sua Qual a energia Dessa pessoa Qual a energia Dessa relação De vocês Eita Qual a energia Deve essa relação Qual a energia Da outra pessoa Vou fazer diferente Aqui Tá? Qual a energia Eu vou botar aqui No meio A pessoa que tá envolvida Com duas Envolvida com duas Vou ter que baralhar Tudo de novo Vamos lá Porque senão vai dar confusão Eu sei Porque tem gente aqui Que está envolvida Com duas pessoas Então eu preciso fazer Dessa forma Tá certo? Então eu vou começar Com a energia da pessoa Que está envolvida Com duas Se é você ou é a outra Tá? Você coloca aí Então essa aqui É a energia da pessoa Que tá envolvida Com duas Eita Quase que não sai Depois Com a energia Da oficial Vou chamar de oficial A que chegou primeiro A pessoa que chegou primeiro Na vida dessa Que tá com duas Tá? Então você coloca aí É porque às vezes Não tá casado Não tá namorando Aí fala assim Ah, mas a pessoa Não tá casada Não tá namorando Como é que eu vou saber Que é oficial Que não é oficial Tem duas opções Isso que eu tô falando A primeira pessoa que chegou Ah, mas eu não sei Quem é a primeira Não sabe quem é a primeira Então você fecha o olho Respira fundo E escolhe Quem vai ser quem Aqui nessa história Antes de ver a leitura Tá? Ou então não escolhe nada E vê a leitura E vê o que ressoa com você Aonde você se identifica Você aí Nessa história Entendeu? Vamos lá Entender Qual a energia da oficial A energia da não oficial A que chegou depois Né? Vou botar assim Maria Nossa Maria Qual a energia da relação Dessa pessoa Que tá com duas Com a não oficial Qual a energia da relação Da pessoa que tá com duas Com a oficial Aí vai falar assim Não Alucina Super difícil de entender Isso aí que você faz É porque você não tá Prestar atenção Porque é mais claro Que isso A Deus diz Tá? Eu tô sem paciência hoje Hoje eu tô sem paciência É porque Assim gente Desculpa Eu tenho que lidar Com muita gente E não é fácil Porque tem gente Que quer tudo na mão Mas chegadinho Né? Se já a pessoa Falar assim Ai que dia que é a lua Minguante Procura no Google Gente Oi Ah qual que é o nome Dessa música Procura Eu não sei Eu não sei Porque eu não sei mesmo Eu não guardo nome de música Nenhuma Eu morro de vergonha Quando eu sento no lugar Pra conversar E o povo tá falando assim Ah sabe o álbum De não sei quem Não sei Não sei Não guardo nome de música Nome de álbum Nome de nada Eu guardo é a música O que importa pra mim É o que eu guardo Entendeu? E aí Eu tenho que dizer Eu não guardo Esse é o meu jeito Desculpa Se ele não é bom pra você Né? Mas Não é difícil de achar Né? Eu mesma Às vezes A pessoa tá ali Falando uma música Eu não sei o nome da música Eu digito lá A frase que eu ouvi da música E ela aparece no Google Ela aparece no YouTube Ela aparece Pra você Né? Então é fácil de achar Hoje em dia Na internet Entendeu? Ou então Você vai lá na playlist Né? Se for um ponto Uma coisa assim Tem uma playlist Que eu postei Aí você vai ter que procurar Porque também não trabalha Né? Tem gente que não quer ter trabalho Você vai lá na comunidade Procura lá Porque eu postei a playlist De música Que eu canto aqui Dos pontos Tá? Vamos lá Pessoa que tá envolvida Com duas Vamos ver qual é a energia Né? E talvez isso seja um recado Pra quem tá aqui Nessa relação Né? Talvez você esteja Ou a pessoa esteja Querendo tudo de mão beijada Não tá querendo ter trabalho Né? Por isso que em cima do muro Né? Mamãe disse Zequinha Nunca pule aquele muro Zequinha respondeu Mamãe E aqui tá mais escuro A pessoa não oficial A pessoa não oficial Tá sofrendo Tá gente Preciso dizer Qual é a energia Da relação Dessa pessoa Com a não oficial Qual é a energia Da relação Da pessoa Que tá com duas Com a oficial Vamos lá Vamos lá Essa pessoa Essa pessoa carrega o medo enorme De ser rejeitada Abandonada Pode ter passado Pode ter passado alguma questão Pode ter se sentido assim Com relação ao pai dela Na infância Pode ser com a mãe também Mas eu sinto que é mais com o pai E ela entra numa energia É uma pessoa muito impulsiva Essa pessoa É uma pessoa Que ela Tem uma tendência A reagir muito forte Em defesa desse medo Né? Trazendo uma insegurança enorme Uma dificuldade grande De enxergar a própria potência Ela tem uma grande potência Essa pessoa Tem um grande poder de expansão E essa pessoa Ela tem uma tendência A ficar no estado de negação Ou seja Ela nem consegue olhar pra ela Ela e não consegue tomar decisões claras Tá? Já vou logo dizendo Tem uma grande dificuldade aqui Agora A vida está trazendo circunstâncias Pra que ela aprenda a lidar com esse medo E resgate toda essa potência Ó Qual a energia dessa pessoa? Né? Então se é você Preste atenção Qual a energia da alma oficial aqui? Temperança Justiça Cavaleiro de Paus E Eremita Né? Essa pessoa madura E ela agora Tá numa fase De amadurecimento Muito bonito Dolorido Mas é bonito Que é um movimento De fazer as fases com o passado Né? Ela tá naquela fase da vida assim Nossa O que que eu fiz até agora? Eu sinto que essa pessoa Tá começando a reconhecer Essa aqui Ela tá começando a reconhecer assim Que ela precisa cuidar mais dela Sabe? É ter um compromisso melhor com ela Essa pessoa tá assim Eu acho que eu preciso me libertar De tanto coisa que eu não quero mais Pra eu fazer o que eu gosto Pra eu me sentir feliz Essa pessoa tá bem nessa energia Essa aqui A oficial Qual a energia da relação Dessa pessoa Com a oficial? Eremita Quatro de espadas Cavaleiro de ouros E quatro de ouros Né? Essa relação Traz uma forte conexão Porque traz à tona O desejo De fazer esse amadurecimento Que essa oficial Já tá fazendo aqui Né? Essa relação Ela tem um desafio Muito grande Porque as duas pessoas aqui Têm medo de compartilhar E essa relação Ela traz Assim uma coisa Meio que de procrastinação Né? Ah eu tenho que fazer Mas não fiz Ah eu devia ter feito Mas não fiz Ah eu queria fazer Mas não fiz Né? Toda vez que você se pegar Se é você aqui Nesse processo Toda vez que você se pegar Ah eu queria Entenda assim Queria Poderia Gostaria É porque Eu quero Mas não posso Eu não me permito Por isso eu digo Queria Tá? Presta atenção Porque essa relação Tem um potencial Nesse sentido aqui Cada um aprender A se apoiar Na sua sabedoria Pra ter um compromisso Consigo E ter clareza Do que quer E ganhar mais jogo De cintura Pra se comprometer De fato Tá? Existe uma distância Enorme Em querer se comprometer E estar de fato Comprometido Depois nós temos aqui Ó Energia da não oficial Enforcado Imperador e diabo Dez do paus Pagem de espadas E rei de paus Né? Essa pessoa aqui Tem uma grande conexão Com a espiritualidade Essa pessoa aqui Eu sinto que Inclusive Ela tem um dom De trabalhar Com magia aqui Tá? Com manifestações Aqui E essa pessoa Ela tem um processo De não acreditar Nela Enorme Se é você aqui Eu tô até com dó Né? Mentira que eu não tenho dó De ninguém Mas é uma pena De ver Tanto poder Desperdiçado Por quê? Porque não confia em si Uma pessoa que tá Extremamente controladora É dependente emocional Essa pessoa que É não Está né? Porque ninguém é nada Graças a Deus E a vida Vem trazendo desafios Agora Pra ela aprender A lidar Com toda essa potência Né? Se é você Que tá nessa situação Aqui Tem um vídeo Chamado Raiva Assista Porque pode te ajudar Né? Se é você Ou a pessoa Que você gosta Tá? Né? Essa pessoa Tem uma grande conexão Com a espiritualidade E não Enxerga O que tem Que é o pior Qual é a energia Dessa relação Louco Louco de novo Carro E seis de copas É uma conexão Forte De vidas passadas Essa conexão Traz à tona Todo medo De ser Das duas pessoas Traz à tona Essa relação Aqui ó Da pessoa Com a não oficial Deve ser uma relação Que bate de frente Que tem uma temusia Né? Porque assim São duas pessoas Que tem poder Mas tem medo do poder Complexo de prioridade Que chama Aí faz o que? Monta no salto Né? Que é você falar assim Comigo não Se você não fala Também não fala Se você não faz Também não faz Não sai daqui Nem assim não Né? Tipo assim Ela não pisa em mim não Morrendo de medo Entende? E é uma relação Muito desafiadora Porque ela traz Toda a insegurança Atona Traz muita Insegurança Atona aqui Né? Muito medo De confiar De se arriscar De se entregar Né? Bora lá entender Agora Grupo dois Pensamentos Vamos lá entender O que a pessoa Que está envolvida Com duas Pensa a respeito Da oficial O que a pessoa Que está envolvida Com duas Pensa a respeito Da oficial O que é oficial O que é oficial Cinco de paus Nove de ouro E dois de espadas Né? O que essa pessoa Pensa a respeito Da oficial Ela tem uma grande Admiração por essa oficial Aqui Né? Agora É Provavelmente Esta pessoa Coloque a oficial Num pedestal Tá? Há um movimento Aqui De O que seria De mim ser você Né? Assim É como se ela fosse A oficial Fosse um ponto De suporte Essa pessoa Se sente segura De alguma forma É como se E veja Porque isso é tóxico Aqui, tá? O que eu vou dizer Parece bonito Mas não é É como se assim Perto de você Eu me sinto segura Segura Mas Estar perto Dessa pessoa Alimenta a zona De conforto Dessa pessoa Que está envolvida Com duas Né? Então assim Tem um conflito Muito grande Porque assim Existe A oficial Inspira Essa pessoa Que está com duas A querer ser melhor Mas ao mesmo tempo Deixa na zona De conforto É uma pessoa Que provavelmente Deve dar muito suporte Né? O que a oficial Pensa a respeito Dessa pessoa Pagem de paus Quatro de paus Dez de espadas Rainha de paus Né? Essa pessoa Sabe que está rolando A traição aqui Ao oficial Provavelmente Está querendo brincar Mas não Você veio me falar Dessa paixão Inesperada Por outra pessoa E essa pessoa Nem disse Não disse Tá? Para a maioria Que não disse E está Não se sentindo Bem traída Agora Esta oficial É esperta Tá? Sem cuidado Se é você Que está traindo Essa pessoa Toma cuidado Porque essa pessoa É esperta Ela não vai fazer Esquilhar Nada não Ela vai pegar No pulo E vai tomar As ações dela Tá? Do tipo Assim Eu peguei Joguei na cara Que você está fazendo Não tem como mentir Beijo Tchau Ou mete na justiça Ou alguma coisa Essa pessoa É bem ardilosa Ardilosa Não é no sentido De maldade Não É uma pessoa Que tem maturidade E clareza Para fazer as coisas Viu? Essa pessoa É bem criativa Ela não simplesmente Dá chilique Não Não dá Tá? Para algumas pessoas Pode ser que ter Mas assim Para a energia Dessa pessoa Que está aqui Dessa oficial Não, não dá É uma pessoa Bem madura Viu? Mas Está bem Se sentindo Traída Sofrida Mas não desce No salto Também não Tá? Porque está sabendo Que está rolando A traição aqui Está sabendo Vamos entender agora O que a pessoa Que está envolvida Com duas Pensa A respeito A respeito Da não Oficial Então Se é você Que está traindo Cuidado Porque se você Acha Que é a sua Oficial Não sabe Sabe Está sabendo Está sabendo E está arrumando Bote Que é o pior Vamos entender Agora O que A pessoa Que está envolvida Com duas Pensa A respeito Da não Oficial É Uau, tá bem apaixonada, né? A pessoa que está envolvida com dúvidas está bem apaixonada, tem um olhar bem apaixonado pra não oficial aqui. O que é não oficial? Pensa a respeito da pessoa. Se você focar na leitura, né? Eu entendi que tem alguém aqui. Ah, não tô entendendo mais o que essa mulher tá falando. Se você focar na leitura, fica claro pra você. Eu estou sendo mais clara do que a água. A pessoa envolvida com dúvidas, a oficial e a não oficial. Agora é o que a pessoa que está envolvida com dúvidas pensa da não oficial aqui, tá? Cavaleiro de copas, as de espada, julgamento e dois paus. Tá bem apaixonada. Tem um olhar apaixonado aqui, né? Uau, essa pessoa me fez renascer, né? Essa pessoa fez eu pensar na vida, que a vida pode ser de outra forma, que eu posso ser bem feliz, né? Agora tem uma insegurança grande aqui, né? Porque ela tá entendendo, assim, existe um pensamento aqui, meu Deus, isso é bom demais pra ser verdade. Viu? E veja, pra algumas pessoas eu sinto que a pessoa que está com dúvidas está com a oficial por causa de segurança. Ou já tem uma estrutura junto, ou a pessoa tem dinheiro e traz um sustento, é alguma coisa, tá? Nesse sentido. Tem uma questão de segurança aqui, eu me sinto segura com a oficial. Mas gosta mesmo, ela gosta da não oficial, tá? O que é que a não oficial pensa? Pensa, pensa que encontrou a pessoa da vida, mas ao mesmo tempo morre de medo, tá? Morre de medo de ser traída aqui, morre de medo de confiar, né? Tem uma energia muito forte de competitividade com a oficial. O interesse dela, dessa pessoa aqui, ó, não oficial, e se é você, essa pessoa, preste atenção. Porque, assim, a energia de competitividade fica grande e o foco é muito maior assim, não. Não me importa nada, desde que essa pessoa termine com a outra. Existe assim, não, quero ser melhor do que a outra, né? Trabalha o senso de importância se é você aqui nesse processo, tá? Porque tem um olhar amoroso, apaixonado, mas tem toda uma insegurança aqui, uma energia de competitividade. Com a rival, entre aspas, né? Rival é o nome que vocês dão, porque eu não entendo aqui que ninguém é rival, né? Não existe rivalidade aqui. Ninguém tá competindo com ninguém. É engraçado, né? Eu estou falando de experiência própria, já estive em triângulo amoroso, tá? A gente entra numa energia de competitividade, é horrível. Porque, consciente ou inconscientemente, fica botando o outro como rival. Ai, quer te partir dessa pessoa aí, essa pessoa não vale nada. Para com isso, né? É outro ser humano. Quem tá num movimento de causar desconforto aqui é a pessoa que tá envolvida com duas. Né? Essa pessoa que tá envolvida com duas, que tá agindo incorretamente, né? Provocando dor em alguém. Porque se for tudo às claras e não tiver dor, tá tudo bem. Mas aqui não é energia. Né? Então, assim, essa pessoa que tem que tomar vergonha na cara, se decidir, ou ser pelo menos honesta, né? Pra que as outras duas, sabendo, tendo conhecimento da coisa, possa decidir também. Né? Porque não é honesto você jogar o outro na lama. Porque é isso que acontece. Querendo ou não, quando a gente engana alguém. Quando a gente não é honesta. Tá? E eu preciso dizer isso. Dou aquele doido. Cascudo angelical. Vai doer mesmo. Porque eu não tô aqui pra ficar agarradando o coraçãozinho dos outros, não. Eu tô aqui pra falar o que é. E dói mesmo. Dói, mas liberta. Né? Como diz a Alain Dias Castro. Dói, mas liberta. E a dor tem que passar pra deixar a porta aberta. É preciso passar pela dor. Né? Sentimento. Vamos lá entender? Alguém tá com coisa entalada aqui, né? Tá doendo minha garganta. Basta a energia pra fora. O que a pessoa que está envolvida por duas sente pela oficial. Vamos saber? O que a oficial sente pela pessoa envolvida com duas. Existe uma co-dependência aqui nessa relação, né? E o dependente aqui é a pessoa envolvida com duas. Mundo, diabo, rainha de espadas e mago, né? O que essa pessoa sente é a vontade de terminar e partir pra outra. É isso que ela sente. Mas ela não se perdoa por sentir isso, né? Sente uma culpa aqui. Tem uma frustração muito grande. Essa relação trouxe pra essa pessoa envolvida com duas. Traz muita frustração. Pra algumas pessoas pode ter sido envolvida aqui. E aí piora a coisa, tá? Há toda uma questão de moralidade. Então, pra algumas pessoas é assim. Não, eu casei, não posso separar, né? Porque é o que a família vai dizer. Ou eu, tipo assim, arrisquei namorar essa pessoa que é do meu trabalho e agora eu não posso terminar porque é o que os outros vão dizer, né? Tem assim, não. Tem filhos aqui, não posso terminar, né? O que os outros vão dizer? Não posso abandonar meu filho, né? Preocupado com a validação externa, tá? Mas tem uma energia de frustração enorme aqui, né? O desejo foi todo... O tesão se transformou em tensão, né? Tem vontade de acabar com tudo. Mas não faz ainda. Não faz. Porque se pune. O que a oficial sente por essa pessoa? Força. Cavaleiro de ouros. Rainha de copas e rei de copas. Ela sente amor aqui, né? A pessoa oficial ama a pessoa envolvida com duas. Mas, eu sinto que essa pessoa está aprendendo, como eu falei. Ela está num grau de amadurecimento, senão eu preciso olhar mais pra mim, tá? No sentimento, ela está restaurando a estrutura dela, a força dela, a oficial. Já está num movimento de amadurecimento muito grande aqui, tá? É uma relação que traz muita diferença. Pode ser diferença de idade, diferença de status, diferença de forma de pensar, tá? E existe uma dificuldade muito grande dessas duas pessoas aqui de lidarem com essas diferenças. Viu? Vamos agora entender esse sentimento do que a pessoa envolvida com duas sente pela não oficial. O que a não oficial sente pela pessoa envolvida com duas. Rainha de ouros, dois de ouros, imperador, sete de espadas. É o que essa pessoa sente. O que ela sente aqui? Ela sente, como eu falei, ela sente aqui um desejo muito grande. É assim, nossa, essa pessoa serve pra ser a minha mulher, o meu homem, o meu, alguma coisa, né? Adapte aí ao seu movimento. Mas, ao mesmo tempo, é como se a não oficial trouxesse pra essa pessoa, assim, eu posso ser o que eu quiser, né? Essa pessoa me inspira a ser o que eu quiser. Mas, pra eu ser o que eu quiser, eu preciso me libertar e confiar em mim, né? E o se libertar aqui é da forma pensamento, tá? Do medo, da rigidez, da insegurança. Então, ao mesmo tempo que tem muita vontade de estar junto, tá? Porque, de alguma forma, por mais incrível que pareça, porque a oficial é bem mais madura do que a não oficial aqui, a não oficial nutre essa pessoa mais do que a oficial. Olha que doido. Você é doido. Não é lógico, né? Mas o coração tem razões que a própria razão desconhece, né? O que a não oficial sente? Dez de paus, quatro de ouros, encorcado, laço e espadas. A não oficial, ela sente uma forte conexão espiritual com essa pessoa, tem muito desejo, mas, ao mesmo tempo, traz à tona toda a crença negativa que ela carrega a respeito dela mesma, a respeito do amor, sabe? É uma energia, assim, que consome. Consome. Essa pessoa não tem paz, não. Apaixonou, não tem paz, essa pessoa. Insegurança, né? Ai, meu Deus, essa pessoa não vai me assumir, não vai gostar de mim, né? Porque essa pessoa aqui, não oficial, está no processo de aprender a se assumir, né? Aí, entendeu? Assim, não é o outro que tem que me assumir, só eu que tenho que me assumir, né? Eu que tenho que me assumir, porque, assim, eu quero, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu quero um relacionamento sério. Aí, eu estou num triângulo, sem perspectiva de mudar isso, porque a pessoa não se resolve. Aí, eu tenho que ficar esperando a pessoa se resolver, ou eu tenho que tomar o meu poder e resolver o mesmo de ser fiel ao que eu quero? Porque, se você quer um relacionamento monogâmico, comprometido, você está no lugar errado, né? Se você é não oficial aqui, entendeu? Então, o movimento de ser honesto consigo de ser fiel aos seus valores é isso, é sobre isso que nós estamos falando aqui, né? De você entender que o poder está nas suas mãos de decidir. Agora, é preciso trabalhar a coragem de ser, de se assumir, para dizer, eu valho mais do que isso, do que essa migalha que eu recebo, né? Se é que você recebe migalha. Porque, para algumas pessoas, você não recebe migalha, mas você acha que recebe. Por quê? Porque a relação não está no formato que você quer, né? Porque, assim, gente, o que eu estou falando, eu não estou dizendo que você aceitar triângulo amoroso, não, estou falando isso. Agora, tem gente que vive o poliamor, não tem? Tem gente que vive trisal, poliamor, e vive muito bem. Por quê? Porque não tem expectativa de outra coisa. Entende? O que frustra é a expectativa. Então, você fica agarrado à expectativa de uma monogamia, num triângulo, esperando a pessoa resolver, e a pessoa não dá sinais que vai resolver, ou, às vezes, deixar claro que não vai resolver, quem está perdendo seu tempo é você. Entendeu? E se você é a pessoa envolvida com duas, seja responsável pelas suas emoções e pela emoção dos outros, né? É difícil? É. Então, se você é a pessoa envolvida com duas, peça um tempo pra que você fique só com você, pra você entender, porque é na falta que se faz importância. Quando você se afasta, você consegue elaborar dentro de você pra você entender o que você quer. Mesmo que o que você queira seja, eu quero ficar com as duas. Aí você vai lá e propõe pras duas pessoas, olha, eu quero ficar com as duas, tem jeito, não. Aí você corre o risco, né? Mas é preciso ser honesto, né? Dar ao outro a liberdade de escolha. Ui, o negócio tá pesado aqui, né? A minha vida deixou fortíssima, assim. Não tem papo na língua, não. Vai falando. Porque senão dói a garganta, né? Tem que falar, porque senão, ó, dói a garganta. Aí vai eu ter que fazer a limpeza depois, né? Porque eu não posso ficar com isso aqui. Vamos entender agora quais são as possíveis ações da pessoa envolvida com duas com relação ao oficial nos próximos 30 dias. Vamos entender? Se essa pessoa vai tomar alguma ação. Nove de copas. Pagem de espadas. Imperatriz. Dez de copas, né? Vamos viver a mentira. Quatro de paz. Não é? Porque não quer. Ó, tem um monte de carta boa aqui, ó. Vamos lá viver esse movimento todo. Mas lá dentro é o quê? Quero ir embora daqui. Entendeu? Tá claro como água aqui, ó. Nove de copas. Pagem de espadas. Imperatriz. Dez de copas. Quatro de paz. E oito de copas. A relação aqui não é ruim. Essa pessoa é muito madura oficial. Só que não há amor. Né? Então, assim. A pessoa está tentando sustentar o insustentável. Porque o coração está dizendo não é a que você quer ficar. você quer ficar em outro lugar. Então, saia daí. Essa pessoa quer. Mas tem segurança pra sair? Não, não tem. Pode ser que ela consiga sair? Hum, não sinto. Nos próximos 30 dias, não. Existe uma tendência ainda de não ser o que fazer, tá? Fingir que tá tudo bem. Fingir que tá tudo bem é mentir para si mesmo. Não resolve nada. Entendeu? Vamos entender agora qual é as possíveis ações da pessoa envolvida com duas com relação a não oficial. oito de espadas, rainha de ouros, dez de ouros, né? Tem uma questão financeira forte aqui, tá? Ah, cinco de copas e mundo. Ui. Ah, existe uma tendência que você não tem uma finalização com a não oficial aqui, né? E se já tá em afastamento, existe vontade de conversar, mas não vai. Tá preso na dor, né? Oito de espadas, rainha de ouros, dez de ouros, cinco de copas, mundo, página de pau, cinco de ouros e página de espadas, né? Veja bem, o meu intuito aqui é te ajudar a resgatar o seu poder pessoal, tá? Então, eu preciso ser fiel aos meus valores, ao meu propósito. Se você é a pessoa que tá envolvida com duas, eu preciso contar um negócio. Porque pra algumas pessoas, se é você aqui, tá? Se é o seu caso aqui. Pra algumas pessoas, essa pessoa não se separa por causa de questão financeira. Única e exclusiva, tá? Questão financeira e pra outras é questão financeira e filhos. Se é você que tá nesse processo, ah, mas eu não tenho como me sustentar, como é que eu vou fazer? Vai ser pesado demais se eu me separar financeiramente? É porque você não está enxergando a sua potência de se autossustentar. Aí, tá na dependência emocional, né? Tá na zona de conforto. Claro, se tiver alguém pra me sustentar, eu vou adorar, né? Eu vou adorar porque é assim, eu não preciso ter trabalho, mas eu vou detestar porque eu fico limitada também. Né? Não sou dessas. Então, perceba que há um desafio pra pessoa que tá envolvida com duas e se é você a pessoa, eu tô te contando. Há um desafio dessa pessoa restaurar a potência dela, de fazer por ela mesma. De parar de achar que tem mãe ou pai aí pra ficar, né? Adulta, virar adulta aqui. A vida tá convidando pra ser adulta. Né? Por quê? Porque a tendência com a não oficial é ter um afastamento. Então, se já está em afastamento, é manter esse afastamento. Embora esteja bem dolorido, estar afastado. E se o afastamento vier agora, nos próximos 50 dias, vai ser bem dolorido. Não pense você que essa pessoa vai estar feliz. Não tá? Não tá. Vai ter vontade de falar aqui, mas a dor vai tomar conta. Então, se já está em afastamento, tem vontade de entrar em contato? Tem. Mas, tá doendo. Tá com o olhar de falta, tá se sentindo rejeitado, rejeitada, não tá dando conta de falar. E a tendência é não fazer nada. E mesmo que haja conversa, pode haver uma conversa e sumir. Por quê? Porque tá doendo. Tá doendo. Tá? Com a não oficial, né? Que eu falei. Agora, vamos entender possíveis ações. Mentira. Tendência. Agora é a tendência. Qual é a tendência da relação dessas pessoas, né? Lembrando que tendência não é decreto e ela pode mudar de acordo como cada um trabalha as energias. Tá certo? Então, vamos entender aqui. Qual é a tendência da relação da pessoa com a oficial? Qual é a tendência dessa relação? Três de copas, seis de ouros, dez de espadas, sete de ouros, as paus, a rainha de ouros e rei de paus. Qual é a tendência dessa relação? Veja bem, a tendência é continuar como está, não vejo fim aqui, tá? Eu vejo ainda um desafio dessas pessoas trabalharem a questão da co-dependência emocional aqui. De cada um aprender a caminhar com as próprias pernas, tá? E se é uma relação que pode engravidar, tem uma energia de gerar um filho aqui. Tá? Então, essa relação, ela não tem a tendência de terminar não, tá? Ela tem a tendência de continuar aqui até, porque é um desafio de aprender a se nutrir, de resgatar a autossuficiência de trabalhar essa co-dependência. Então, ela pode terminar e voltar altos e baixos, mas fica aqui. Não tem uma energia de separação aqui, não. Ainda não, tá? Lembre-se que a oficial está no processo de amadurecimento, mas isso leva tempo, tá? E a oficial olha essa pessoa, né? Essa pessoa que não olha a oficial. vamos entender agora qual é a energia de tendência entre a pessoa e a não oficial. Qual é a tendência dessa relação entre a pessoa e a não oficial? Dois de ouro, eremita, a justiça eremita, sete de paus, rainha de copas, três de copas, ar de copas e cavaleiros do caos. Qual é a tendência? A tendência é haver o afastamento, mas eu também não vejo o fim definitivo. Ainda não. Por quê? Porque é um aprendizado aqui, né? Então, olha, existe um movimento que vai trazer um afastamento. Esse afastamento pode ser de fato uma separação, né? Então, se você já está separada dessa pessoa, entenda que é uma pausa. Porque há uma resistência para o amor aqui, né? Há uma resistência. Mas, existe um magnetismo aqui. Essas pessoas não conseguem ficar separadas, não, né? Então, tem uma tendência a ficar numa inconstância. vai e volta até que cada um consiga amadurecer as emoções, né? Pode ser também para algumas pessoas que para não oficial apareça uma nova pessoa. E aí, bagunça ainda mais a coisa, tá? Porque eu não vejo o fim definitivo aqui. Também não vejo. Tá certo? É um desafio e tanto, né? Triângulo amoroso é um desafio e tanto. Já passei, eu sei o que é isso, assim, sinto muito por você estar nesse movimento, mas é um desafio que depois você vai agradecer, né? Se você tomar isso como aprendizado, você vai agradecer aí porque é um grande aprendizado também, um grande amadurecimento, né? Vamos entender agora qual é a orientação dos guias e mentores, né? Para você que está me assistindo com relação com relação à vida amorosa aí, com relação a estriângulo amoroso. aquela música Patience, né? De guns and roses. Eu não sei cantar essa música. Temperança, justiça, três de ouros, oito de espadas. Agora eu vou tirar aqui uma energia para a pessoa qual é a oficial, qual é a energia. E uma energia para com a não oficial, qual é a energia. Outra música aqui, tudo em inglês hoje, né? Say I love you As vezes a gente acha que está cantando o maior ritmo e não está assim o ritmo, né? Mas eu não sei o nome dessa música. Estou falando que eu não sei o nome das músicas. Eu acho que é assim. More than words. Lembra o nome da música. Energia da pessoa com a oficial, vamos entender a sutilização do amor. Energia da pessoa com a não oficial. Eu falei da questão financeira aqui, não falei? Depois está aqui, ó. Por que a gente complica as coisas? A gente complica as coisas, né? Eu estou falando de mim também. A gente complica. Complica a coisa. Tem muita carta aqui, eu não vou querer não. Espera aí. Quem tiver interesse em sutilização do amor, você encontra lá no site. Viu? ser honesto, vamos ser honesto. Vamos ser honesto, liberta. Temperança, justiça, três de ouros e oito de espadas. Você pode não acreditar não, mas a vida está encaminhando cada um para o equilíbrio aqui. Para que cada um tenha clareza da própria potência, né? E liberte esta energia de competitividade aqui. Um complexo de prioridade para você ter trabalhado aqui, tá certo? É um momento cármico na vida de vocês aqui, dos três, tá? Depois nós temos engajamento. A vida amorosa acende para o nível mais alto de comprometimento. Reconciliação. Alguém do passado volta para a vida amorosa. No caso aqui, é uma registração dos dois, tá? Dele, da pessoa oficial. E liberte-se. É tempo de tomar de volta o controle da sua vida. Ela está querendo, está fingindo que não está. Aqui é o contrário. Não está querendo, está fingindo que está. Depois temos aqui. Você desperta o meu medo mais profundo. Nunca acreditei em merecer amor neste mundo. e outras pessoas nessa relação invadem. É preciso ter cautela e manter a privacidade, né? Então, assim, é uma relação que ainda tem água para rolar debaixo dessa ponte para cada um ganhar um comprometimento consigo com a própria verdade. Uma reconciliação consigo a que precisa acontecer, né? E a oficial já estava nesse caminho. A pessoa envolvida com duas não, mas a oficial já está, viu? Depois, para não oficial, deixe os seus amigos te ajudarem, peça eu recebo o suporte dos outros. No caso aqui, seus guias e metores, tá? Confiança, essa situação pede que você tenha fé. E carreira e finanças. Questões financeiras é um fator relevante na sua vida amorosa nesse momento. Então, serve para a pessoa que está envolvida com duas e para não oficial aqui. É o momento de dar atenção ao que precisa. Resgatar a autossuficiência aqui, tá? Meu interesse por você só cresce, seu sorriso me engrandece. Depois, o melhor está por vir. Lembre-se sempre de sorrir. E que o seu coração ouça o que o meu tem a dizer para sempre assim o amor florescer. Esta relação, ela vem num propósito das duas pessoas aprenderem a ser fiel ao próprio coração. Certo? Grupo 2. Agora sim. Se quiser a leitura é só para você, só visite lá no site. Tem a opção por WhatsApp, tem a opção por chamar de vídeo, tá? Obrigada pelo carinho. Se não quiser, deixa seu like, seu comentário para fortalecer a energia do canal, tá certo? Um beijo no seu coração, um excelente dia e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.